A pandemia do mundo é o tráfico de drogas, é com você, Wellington. Renato, hoje é pra você e pra todo mundo que acompanha o Ronda do Palpão. Não é só um passageiro, não, é um traficante realmente, viu? A polícia do Piauí conseguiu desarticular mais esse esquema de tráfico, mais essa ramificação do tráfico aqui no Piauí. O homem, identificado como Toniel Batista Alves, foi preso com 24 tabletes de maconha e um pacote de cocaína em um ônibus que era até regular, viu, Renato? Essa apreensão foi feita aí, né, no que a polícia conhece como a rota do tráfico. O homem embarcou na cidade de Taguatinga, lá no Distrito Federal, foi até a cidade de Brasília e teria como destino a capital do Piauí, onde toda essa droga seria repassada, seria vendida. No entanto, o DENARC, né, que é o Departamento de Repressão ao Narcotráfico aqui do Piauí, conseguiu interceptar esse homem e aí ele foi preso. Ele foi encaminhado para uma delegacia de polícia e o DENARC continua as investigações com o objetivo de entender quem é o remetente de toda essa droga lá no Distrito Federal e para onde, de fato, seria repassado o material aqui na capital Terezina, que felizmente foi interceptado pelo DENARC. Sei dizer que no Piauí há a polícia trabalhando muito e hoje tem a operação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público Federal, a operação do Draco é muito combate ao tráfico de drogas e às facções criminosas. Obrigado, Wellington. Até mais. E olha, agora eu quero trazer ao estúdio a farmácia que vende mais...